Hello, turma! Estamos com mais um vídeo de história de marcas e hoje a marca é brasileira. Eu tava louca pra trazer várias. A minha lista de marca brasileira, gente, tá assim, ó... Mas como a gente tá numa pegada meio bolsa, as cores, etc, uma das primeiras que eu quis trazer foi... É, né? No caso, que a gente vai falar hoje, a Do Atelier. Gente, a Do é uma marca lançada por duas mulheres, a Fernanda Dubai e a Tati Azi, em 2008. A história delas é muito legal. Elas se conheceram na faculdade e na faculdade, na verdade, elas fizeram um design industrial, né? Elas não fizeram marca nem nada. Uma foi trabalhar com arquitetura, outra foi pro mercado, mesmo industrial e tal. E aí, a Tati, se não me engano, deixa eu ver, foi ela mesma, a Tati decidiu fazer um mestrado. E no mestrado dela, ela decidiu fazer um case voltado pra bolsas de couro funcionais. Ligou pra Fê e falou, Fê, ó, eu contando a história depois, né? Eu tô contando a história depois da entrevista. Ô, Fê, você tem uma ajuda aqui? Você é design industrial? Lembra que eu te conversou? E fizeram o quê? Montaram a marca. Eu adoro quando essas histórias nascem, assim, de realmente bem leve, funcionalidade. Elas queriam produtos que elas queriam procurar no mercado e não achavam. E aí, surgiu a Do Atelier. O foco da Do Atelier são produtos funcionais. Então, você vê que as bolsas, elas lançam a bolsa do laptop. Tem diversas cores. São atemporais, então elas não querem lançar verão, inverno. Você vai chegar lá e você vai ter a cor que você vai querer ter naquele momento, porque são peças que você vai usar na vida. Você não vai usar só no verão ou só no inverno, né? Você vai usar com a roupa que você tá combinando. Então, são acessórios. Outra coisa muito legal, que elas deram uma entrevista uma vez pra Glamour, que elas falaram o seguinte. Exatamente, elas vinham muito bolsas como parte de acessórios em marcas de calçados. Aqui no Brasil, né? Mas não tinham tantas marcas que o primeiro produto inicial eram as bolsas. Era pensado em funcionalidades, em melhorias pras as bolsas, né? O couro legítimo e tudo mais. Então, elas decidiram lançar focado mesmo em bolsas. Eu achei muito interessante, muito legal isso. Porque é real, né? Muitas das bolsas, muita marca de acessório que a gente pensa, o primeiro produto é o calçado e a bolsa é o acessório que tá ali. Pra coordenar. Então, achei muito legal esse olhar delas e é verdade. Bom, a marca começou digitalmente. Então, é muito legal porque é uma marca que é ao contrário. Ela teve aquela... O boom digital. Em 2010, elas tiveram um e-commerce que bombou. Foi muito bacana. E só em 2015, elas foram abrir a primeira loja em Belo Horizonte. As duas são mineiras, né? Como... Eu não sei se eu tinha comentado no começo, mas como você pode imaginar, por isso Belo Horizonte, a faculdade e tudo mais. E aí, só em 2015, elas abriram a primeira loja em Belo Horizonte e começaram a sentir o que é estar perto do cliente. E é muito legal porque, na verdade, elas sempre tiveram perto do consumidor, né? Na internet, elas têm essa troca, elas têm essa ativação muito forte no digital. E é muito legal isso. Mas elas comentam em uma outra entrevista que elas deram pra minha amiga, inclusive, pra Vi, que elas falaram sobre isso, sobre como foi interessante na loja. Elas viram algumas outras necessidades que elas não tinham tanto no digital, né? Então, o mostruário, coloração, produtos específicos, super legal. Então, o portafone, esse papo que foi trocando, foram surgindo mais produtos e ideias. Pra empreendedores, uma história que a Tati e a Fê comentam em entrevistas que é muito legal é o seguinte. As duas, elas eram design industrial. As duas eram a cabeça da criação. E isso não dá pra duas sócias, founders, CEOs, etc., fazerem a mesma coisa. Geralmente, dá um negocinho ali, né? É muito bacana uma tocar uma parte da marca e a outra tocar outra. Então, elas decidiram se dividir depois de um tempo. Uma toca a parte criativa e a outra toca a parte comercial. Comercial de uma forma criativa também, né? A gente sempre precisa dessas cabeças pensantes. Em 2018, elas abriram uma loja em Pinheiros, aqui em São Paulo. Que é a loja que eu fui conhecer e tudo mais. É uma loja super bacana. Espero poder gravar lá. Fê e Tati, a gente pode gravar aí com vocês. A próxima a gente faz em loco uma entrevista, né? Quem sabe? Mas, enfim, queria contar um pouquinho da marca pra vocês. Em 2002, abriram aqui em São Paulo. Era um dos grandes planos delas. Elas fizeram uma collab com a Chata de Galocha. E elas até comentaram com ela. Olha, um dos nossos pontos que a gente quer é expandir. É abrir lojas em outros lugares. Digitalmente, elas estão super presentes, né? No Brasil inteiro. Mas elas queriam expandir. Porque é isso. A experiência de você entrar na loja é completamente diferente. Porque você vê todos os produtos alinhados. Você experimenta. Eu, Mariana, achei muito diferente do que vê no online, tá? Realmente, você toca. Você pega no cor. Você sente o cheiro até quando você entrar na loja, né? Os produtos. Você vê todas as opções. Eu achei muito gostoso. Muito legal a experiência de estar lá dentro. Realmente, é muito rico. Bom, é muito legal porque é uma marca atemporal. Mas que fazem bastante collabs. Então, assim, o carro-chefe são as diversas cores. Mas tem uma outra estampa, de vez em quando, com uma assinatura de artista plástica. Ou de alguma blogger. Ou de alguma influenciadora super bacana. Como a Chata de Galocha. Como a Ju Romano. Que elas já fizeram. Muito legal isso também. Me conta aqui se você já conhecia essa marca. Se você tem alguma peça de lá, o que você acha, o que você usou, não usou. Pra gente ter essa troca aqui embaixo também, tá? Pra gente, a comunidade aqui, poder se alimentar sobre esses produtos e essas marcas. Espero poder ir lá visitar. Tem algumas marcas que daqui a pouco eu vou querer começar a estar em loja. Que a gente vai visitar e entrevistar, tá bom? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.